DOC ONLINE É algo que merece fazer a questão de onde somos nós hoje dessa questão do amor. Em que ponto estamos nós hoje em relação à questão do amor? Nos tempos de hoje, torna-se necessário defender o amor. Foi a voz de Badiou, título do documentário de Gaurav Kalyan e Rohan Kalyan, hoje em breve análise no podcast do Kinodog. Trata-se de um documentário centrado em Alain Badiou, filósofo francês de 83 anos, nascido em Rabat. Catedrático de Filosofia, Nicole Normar-Cyperier, e fundador da Faculdade de Filosofia da Universidade de Paris VIII, encontrámo-lo a par de nomes de outros filósofos como Gilles Deleuze, Mijer-Jean-François Lyotard e Lévi-Strauss, entre outros. Autor de inúmeras obras, destaco, dentre elas, o elogio do amor e o ser e o evento. Mas quem é Alain Badiou pessoa na sua relação com o seu pensamento filosófico e a sua obra? Que influência entretém em vida, pensamento e a sua ação no mundo? É essa questão que pretende responder este documentário. O evento é mais forte e mais violento do que uma narrativa autobiográfica. É com esta menção a um dos seus conceitos filosóficos-chave, o conceito de evento, que se iniciou o documentário de Gaurav Kalyan e Rohan Kalyan, que é, efetivamente, uma narrativa autobiográfica, e, como tal, de forma assumida, um discurso exclusivamente na primeira pessoa. Ao contrário de outros estilos documentais, está ausente a entrevista ou depoimentos externos ao próprio Badiou, que expõe, sempre sob a sua perspectiva autoanalisante, a sua vivência pessoal e profissional, detendo-se nos factos que considera mais relevantes desde a infância até ao momento atual. É nesta perspectiva íntima e intimista que reside, a meu ver, o grande interesse deste documentário que nos dá acesso ao universo pessoal do filósofo, que vai, ao longo da sua narrativa, correlacionando a mútua influência entre o seu pensamento e os seus dados biográficos, a sua vivência é experiencial. A relação com os pais, o irmão, as esposas, os filhos, os amigos, as viagens a contragosto, a participação política em eventos como Maio de 68, são algumas das relações e eventos de vida destacados. Concentâneos com este discurso intimista, os realizadores recorrem, a miúde, a fotografias pessoais, que o filósofo escolhe e dispõe ao seu ritmo diante da câmara e cuja presença constitui um dos fios condutores do documentário, sendo outro fio a própria estrutura do narrado. Desfila assim, diante de nós, Badiou Pessoa, Badiou Filósofo, ensaísta, dramaturgo, professor universitário, conferencista, ator, apreciador e crítico de arte, mediante a articulação entre fotografias de álbum, imagens de arquivo ou filmagens atuais de Paris ou de outras localizações geográficas. De destacar em particular a excelente utilização das imagens de arquivo sobre o Maio de 68, que Badiou assinala como ponto de viragem crucial no seu pensamento filosófico e como evento, no sentido filosófico do termo. Uma mudança disruptiva na relação consigo e com o mundo. Que é então o evento? O evento é o momento em que algo começa, sendo que esse algo não pode ser deduzido do que já existe. É um corte, a parte da existência que é imprevisível, um efeito do acaso. Para haver criação, é preciso haver um corte, senão há apenas repetição. Um evento interrompe a continuidade do determinismo, o que permite que algo completamente novo passe a existir. Segundo Badiou, o melhor exemplo de um evento é o amor. O amor deve ser reinventado, mas também simplesmente defendido, porque se encontra ameaçado por todos os lados. É preciso reinventar o risco e a aventura contra a segurança e o conforto. Para Badiou, o amor é a experiência do mundo a partir da diferença e não a partir de si. Implica ultrapassar o individualismo e aceitar a diferença na alteridade. Badiou se alienta à função do acaso e do risco no amor. Para haver um começo, diz, tem de haver um elemento de acaso, senão não há começo, há repetição. É porque existe acaso no encontro que existe criação de algo novo, uma dimensão criativa. Já na sua obra Elogio do Amor se oporia a três ou quatro concepções do amor. A concepção romântica, que se foca no êxtase do encontro. A concepção cética, que considera o amor como uma ilusão. A concepção hedonista, que considera o amor como puro prazer, sem qualquer comprometimento. E ainda e sobretudo, a concepção que decorre desta última que enunciei. A concepção higienizada e securitária do amor, que evacua o risco, o comprometimento, que prevém da ordem do contrato, do coaching amoroso, da verdadeira mercantilização do amor. A história da humanidade é a história do domínio da humanidade por pequenos grupos. É o que acontece atualmente. Todos têm esta sensibilidade. Não podemos realmente fazer nada contra o exército dos Estados Unidos, contra os grupos capitalistas. O inimigo é demasiado forte. Finalmente devemos obter. O real capitalismo, o real político, é que cada um está no seu canto da sociedade. Você fica no seu canto. O trabalhador na fábrica está no seu canto. O jovem estudante também está no seu. E a relação entre os dois, a relação política, não existe. É impossível. Mas nós provámos no maio de 68 que era possível. E mesmo o falhanço de maio de 68 não destrói esta lição. Se se sente colocado no seu canto ou quer saber mais, veja Badiu o documentário. Leia Badiu o filósofo. O que é? E a relação política. O que é? O que é? O que é? O que é? Obrigado.